Música De implementação do governo, de software livre no governo federal. A gente tem como premissa que a difusão dos conhecimentos em software livre é a maneira que a gente tem de garantir que cada vez mais ele vai estar enraizado, independente da direção, da empresa ou independente do governo. O software livre vai permanecer no governo como uma opção mais inteligente, independente da opção do governo em si. Então, a gente convidou o Major Heriberto para ministrar essa palestra. Ele é aqui um membro muito ativo da comunidade Débian. Então, eu vou, sem mais delongas, vou ler o currículo aqui do Major Heriberto. Ele é o João Heriberto Mota Filho, oficial de cavalaria do Exército Brasileiro, gerente de rede de segurança em rede do gabinete do comandante do Exército. Coordenador e professor da pós-graduação em software livre na Universidade Católica de Brasília. E professor da pós-graduação em perícia digital também da Universidade Católica de Brasília. Professor da pós-graduação em gestão de segurança da informação na Universidade de Brasília. Autor dos livros Linux e seus servidores. Pequenas redes com Microsoft Windows. Descobrindo o Linux. E análise e controle de tráfego em redes TCP e IP. Em andamento ainda, só finalizando aí. Líder do projeto HLBR e desenvolvedor em outros projetos. Também é mantenedor Debian, empacotando diversos programas. E membro do time de Forense do Debian. Então, em nome do CISL e Heriberto, eu agradeço aí o seu aceitar o nosso convite para ministrar essa palestra. Já a segunda palestra, que ministra aqui para a gente. E também foi, apresentou uma oficina no conselho bastante problemática. Deu um problema danado para colocar todo mundo que queria assistir a palestra para dentro da sala. Tinha umas duas ou três vezes mais gente do que a capacidade da sala. Então, major, passo a palavra para o senhor. E boa palestra. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado novamente pelo convite. Eu vou falar hoje sobre gerenciamento de memória virtual no kernel Linux. Esse é um assunto que, apesar de ter ali o nome Linux, isso aí é... Todos os fundamentos que serão mostrados aqui são os fundamentos comuns de gerência de memória em sistemas operacionais. Então, isso serve para qualquer sistema, na verdade. E, principalmente com o Linux, nós podemos... Vamos poder ver aqui, por experiências práticas, o que acontece aí nos internos dos sistemas. Para falar sobre esse assunto, eu vou me basear nesses tópicos que estão aí na frente. Em determinado momento desses tópicos, como eu já falei, vai ter uma parte de demonstração. Vamos começar com o modelo von Neumann. Então, o modelo von Neumann é muito importante que se entenda isso. Isso é uma figura clássica que eu acho que... Todo mundo já viu isso aí na graduação, quem já se formou, né? O problema é que isso aí tem que ser muito bem entendido. Isso aí foi desenvolvido, esse modelo, essa arquitetura de funcionamento de computadores, por John von Neumann em 1945. E, até hoje, é assim que a coisa funciona. Ele é um modelo baseado na imitação da realidade do cérebro humano. Assim como quase tudo que nós vemos na informática é baseado na realidade humana. Então, nós temos aqui os dispositivos de entrada, né? Um exemplo bem clássico é o teclado, podemos ter entrada via HD, por exemplo. A CPU, dispositivos de saída, monitor é o mais clássico. E uma memória fazendo a chamada troca dinâmica com a CPU. Isso aqui é o mais importante de tudo para entender o funcionamento de memória virtual. Porque a coisa acontece da seguinte forma. Tudo que dá entrada na CPU, ela escreve na memória, para depois, aos poucos, ir retirando da memória, processando e jogando para a saída. Então, entrou, vai para a memória, aí ela tira, processa e joga na saída. Isso é imitação do cérebro humano. Porque a CPU, na verdade, ela não tem capacidade de memória, ela só tem capacidade de processamento, que nem o nosso cérebro. Então, se eu perguntar aqui para um de vocês, né? Quanto é 2 mais 2? Vou me responder 4, né? Isso mostra que nós temos capacidade de processamento ao realizar esse incrível cálculo complexo. Mas isso é capacidade de processamento. Mas, se eu perguntar aqui, quanto é 2 mais 2 mais 4 menos 8 mais 5 mais 1 menos 3 mais 2 mais 8? É processável, é uma operação simples, mas nós não temos memória. Falta-nos a capacidade de memória, ao passo que não falta a capacidade de processamento. Se todos aqui tivessem papel e caneta na mão, nós temos uma coisa chamada, nós adultos, temos uma coisa chamada de estresa mecânica e memória mecânica. A gente consegue escrever isso rapidamente, a maioria, né? Na velocidade que eu falei, sem ao menos saber o que está escrevendo. Depois a gente entra num processo retardado, se vocês repararem. Porque a gente sai escrevendo que nem um louco, sem ver o que está escrevendo praticamente. E depois, num processo retardado, a gente processa. 2 mais 2, 4. Mais 8, 12. Menos 1, 11. O processo é retardado. Vejam que o processador, ele é mais lento que a memória, no caso, que é escrita na memória. Então, é exatamente isso que vai acontecer aqui no Von Neumann. Tudo que for jogado para a CPU, ela que é o cérebro, vai anotar rapidamente na memória, para depois, aos poucos, ir tirando da memória, processando e jogando na saída. Ou seja, essa operação aqui, de entrada CPU memória, tende a ser muito mais rápida do que a operação de memória CPU saída. É nisso que se baseia esse modelo. Bom, agora nós já podemos entender as causas de esgotamento da memória RAM, possíveis causas. Uma causa de esgotamento da memória RAM, se a memória acabar, é o tamanho de todos os processos em execução, ou seja, todos os programas que estão rodando, são os processos em execução, serem maiores do que a quantidade de RAM existente. Então, eu tenho X RAM, e para executar tudo o que eu quero, eu preciso de X mais 10. Não vai caber na RAM, vai esgotar a RAM. Isso aí é o mais óbvio. Quantidade excessiva de dados gerados por aplicações. Por exemplo, a gente abre um BR Office, por exemplo, está aqui o Cláudio, e ele cabe na memória, só que nós começamos a gerar dentro dele um livro de 500 mil páginas, com filtros e figuras pesadas e tudo mais. Ou seja, o dado que nós geramos, ele extrapola a quantidade disponível de memória. Um outro problema comum é o Memory Leak, que isso daí já foi bastante verificado, principalmente em versões anteriores, hoje está mais controlado, mas principalmente em versões anteriores do Apache, do Firefox, que é o Debian Wise Visual. E o Memory Leak é a característica que um programa tem dele não conseguir liberar a memória que ele já utilizou. Isso é Memory Leak. Então, há diversas artimanhas, isso aí geralmente é um problema de programação, e há diversas artimanhas para acabar com isso. Uma artimanha é lançar uma nova versão do programa que não tenha esse gatilho. Mas quando você pega um programa grande, tipo um Firefox, já não é tão fácil, porque você tem que mexer em uma estrutura pesada. Então a coisa não é tão tranquila. Os Firefox mais atuais já estão bem melhores em cima desse problema. Mas os antigos, a gente tinha condições de Memory Leak que eram extraordinárias. Você, por exemplo, abria um Google na tela, deixava lá, uma semana parado. Quando voltava a memória tinha acabado, tinha consumido tudo. Isso antigamente. Porque ele não conseguia liberar. Hoje ainda acontece um pouquinho. Há elementos aí, tipo, às vezes, Apache, que também tem Memory Leak, que eu tinha. Hoje em dia já está bem mais controlado, mas mesmo assim ainda há resquício. E elementos que utilizam, por exemplo, monitores. Então eles fazem o seguinte. Eles fazem o chamado Graceful Restart. Eles colocam um monitor de programa no ar, rodando, e o programa em si. Então o programa sobe, e o monitor sobe e fica verificando se ele está ativo. Quando o programa chega... Essa é uma das soluções que se dá, por incrível que pareça. Quando o programa chega à conclusão que ele está consumindo muita memória e não necessita, ou seja, devia ter liberado e não consegue liberar, ele se mata. É um suicídio do processo. Ele cai. O monitor que está olhando fica, de repente, ele... Opa, cadê o programa? Saiu do ar. Aí ele sobe o programa de novo, coloca no ar de novo. Com essa saída do ar, ele libera a memória. Quando ele volta, ele volta com a memória liberada. Lógico, procurando voltar no estado que ele estava antes. O que também requer algum uso de dados gravados anteriormente da memória. Mas, isso faz com que, de certa forma, se libere memória. Infelizmente, por estruturas... Algumas estruturas serem complexas demais, essa é a solução mais rápida a se dar para o problema. Enquanto se estuda uma solução melhor durante 3, 4 anos, às vezes. A implementação é difícil. E aqui um problema que, talvez, vocês nunca tenham pensado, processador com baixo desempenho. Porque, vejam, se chega o processador, ele coloca na memória, depois ele vai tirando aos poucos, processando e jogando para a saída, se ele for muito lento, ele não vai dar vazão. Vai entrar muito mais do que a capacidade dele de retirar lá de dentro a tempo de não encher. Então, o processador lento, ele pode levar a uma lotação da memória. Em prática, digamos que eu tenha aqui um Pentium 2 com 256 de RAM. Vou fazer uma determinada operação. Lotou a memória. Então, um Pentium 2 com 256. Um Pentium Quadricor com 128, metade da memória, faria a operação sem lotar a memória. Ele seria rápido o suficiente para operar e não deixar lotar pelo que está entrando em velocidade. Então, isso aqui, às vezes, a memória está acabando, a solução clássica, coloca mais memória. Não, nem sempre. Muitas vezes tem que se analisar, uma solução clássica é troca o processador e não coloca mais memória. Colocando mais memória, nós vamos estar apenas adiando o problema. Em vez dele dar em um dia, ele vai dar em cinco dias. Ele vai ocorrer em cinco dias. Então, uma solução clássica, muitas vezes, é trocar o processador. E clássica não, aliás, uma das soluções é trocar o processador. Isso está diretamente ligado à von Neumann, como nós vimos antes. Bom, memória virtual e uso do swap. Isso aqui também é outro ponto crítico que tem que se entender. Memória virtual. Muitas pessoas acham que memória virtual é aquela área do disco que a gente deixa secundária para escrever alguma coisa da memória em disco. Não, a memória virtual é a soma da RAM com aquela área de disco, que no caso dos Unix a gente chama de swap. Então, RAM mais swap é memória virtual. Justamente o nome é memória virtual porque você tenta fazer uma coisa fora da realidade. O grande objetivo da memória virtual é dar aos programas a impressão de que a máquina tem mais memória do que realmente ela tem. E aí o programa, ele consegue operar lá dentro sem grandes restrições. Então, um programa, por exemplo, ele está gastando muita memória. Um outro programa precisa de memória RAM, a gente pode utilizar a parte do disco para guardar informações lá e liberar RAM temporariamente. Por que isso? Por causa desse item aqui. Programas só podem ser executados em RAM. Então, algo para ser executado, ele tem que estar na RAM. Não pode estar em swap. Então, a memória virtual é um grande sistema dividido em RAM e swap. Swap é uma área de espera, na verdade. Nada mais que isso. E RAM é uma área onde você pega os dados que serão processados. Então, por falta de RAM, processos poderão ser passados para disco, ficando na situação de espera. Eu costumo dizer o seguinte. Hoje em dia, principalmente, swap é coisa de pobre. O cara não tem dinheiro para botar RAM na máquina, aí ele usa swap. Swap é uma coisa indesejável. Você não deveria estar usando swap nos seus servidores, por exemplo. O processo, os procedimentos deveriam estar sendo todos em RAM e não faltar RAM para isso. Então, faltou RAM, usou o swap, ou seja, faltou RAM, usou o swap, coloca mais RAM nessa máquina. Não se deixa a máquina, principalmente em tarefas críticas, utilizando o swap. Agora, o swap, ele também tem uma utilização nobre. Ele é utilizado por sistemas operacionais que estejam com o mecanismo de hibernação ativado. Hibernação, então, é aquela situação que a gente desliga a máquina, quando liga, ela volta exatamente no estado que ela estava. Como é que se faz uma máquina voltar ao estado no qual ela estava? Fazendo com que ela volte a ter o mesmo conteúdo de RAM que ela tinha no momento de ser desligado. A RAM é volátil, desligou, se perde. Teoricamente. Na florença, a gente vê que nem sempre é assim. Mas, assim, desligou a máquina, a RAM se perde, ela é volátil. Como é que se faz, então? A gente pega a RAM, o estado, tudo que tem lá dentro dos processos, e grava em disco. E desliga a máquina. Na hora que religa a máquina, essa área do disco é lida, e todos esses dados do estado da RAM voltam a ela. Como o swap é uma extensão da RAM, o lugar mais lógico para se gravar os estados de RAM, o conteúdo da RAM para hibernação, é o swap. Então, nesse caso, o swap vai ser utilizado, não por falta de RAM. E outro. Os sistemas operacionais, eles tentam o tempo todo serem o mais versátil possível. Então, eles estão... Se o nosso sistema de hibernação está ativado, isso é default, por exemplo, no Windows, já vem como default ativado, ele vai o tempo todo que ele puder, sem atrapalhar o processamento, o usuário, essa coisa toda, ele vai estar o tempo todo gravando a situação da RAM no swap. Para quê? Para na hora que você falar hiberne, ele não tem aqui de uma hora para outra jogar, por exemplo, 4 GB de RAM em swap, isso leva tempo, jogar isso em disco, e demorar a hibernação. Como ele está o tempo todo gravando dentro do swap, na hora que você falar hiberna, ele só vai pegar as coisas que estão faltando daquele momento, alguns poucos segundos, vai jogar lá dentro e vai desligar. Ou seja, você vai ter, durante a sua operação normal, uso de swap, se o sistema de hibernação estiver ativado. Nesse caso, é normal. Sistema Buffer Cache. O Buffer Cache é um sistema que é dividido em dois elementos, Buffer e Cache. Os dois juntos fazem o Buffer Cache. Buffer é a parte do sistema que é responsável por gravar, na memória RAM, o posicionamento de arquivos no disco. Então, quando eu acesso algum arquivo no disco, eu tenho que ir na área de controle do File System, que está na partição lá, do disco, e perguntar onde está tal arquivo, e qual a característica dele, e aí, depois dessa pergunta, eu chego até o arquivo para poder utilizá-lo. Depois dessa informação, depois de obter essa informação do disco, essa informação fica gravada dentro da RAM, na parte chamada Buffer. Ou seja, a próxima vez que eu precisar acessar o mesmo arquivo, eu pergunto para a RAM e não para o disco. Qual a diferença? É enorme. Porque discos, eles são lidos em milissegundos, e memória RAM em nanosegundos. Então, é uma diferença brutal. Quando se quer ler vários arquivos em sequência, às vezes a gente vai botar um sistema mais complexo, um programa mais complexo, tipo um BR Office, um GIMP, Firefox, algo grande mesmo, um banco de dados, nós estamos tendo que ler N arquivos em sequência, são muitos arquivos mesmo. E se eu já tiver o posicionamento deles no disco, gravado na RAM, eu vou direto ao arquivo, sem ter que perguntar o disco, ganhando muita velocidade com isso. O cache, ele é a parte do sistema BufferCache que mantém uma cópia dos executáveis e dos dados na RAM. Então, eu carreguei um determinado programa na RAM. Ele utilizou determinados dados, um processador de texto, por exemplo. Quando eu termino a execução desse programa, fica uma cópia dele e dos dados que foram utilizados na RAM. Se de repente eu precisar carregar de novo esse programa, e for detectado que ele está inalterado na RAM, os dados que eu quero estão inalterados na RAM, esses dados não serão lidos novamente do disco, eles já estão lá e serão reaproveitados. Isso é o cache. Então, o buffer é o posicionamento e o cache é a cópia. O objetivo, então, desse BufferCache é acelerar a execução de programas e leitura de dados. Isso pode ser feito, pode ser visto basicamente, tem muita gente nos assistindo, então, vamos pegar duas linhas básicas de utilização, Linux e Microsoft, por exemplo. Vamos pegar o Word e o BR Office. Acho que todo mundo já viu isso. Você fecha o Word, aliás, você carrega o Word, carrega o BR Office, cada um no seu ambiente, não os dois ao mesmo tempo. Eles levam um tempo X para carregar. Você fecha e carrega de novo, o carregamento é muito mais rápido, porque isso está em cache. Então, essa é a diferença de tempo que se ganha. E o BufferCache, tem que ficar bem claro, ele não é essencial. Ele pode ser esvaziado caso haja necessidade de disponibilização de memória RAM. Então, eu tenho um processo dentro da RAM. O segundo processo, o terceiro processo, acabou a RAM. Três processos esgotaram a RAM. Eu termino o terceiro processo. Esse terceiro processo, ele fica em cache. Além do Buffer, dizendo onde estão os arquivos em disco. Bom, então, eu tenho agora dois processos dentro da RAM e um BufferCache. Tudo isso esgota a RAM. Eu preciso inicializar um quarto processo. Não tem mais local vago dentro da RAM. Como o BufferCache, ele não é essencial, ele é disponibilizado, aquela área é disponibilizada e esse quarto processo entra como se aquilo fosse apagado naquela posição do BufferCache. O BufferCache morre e agora nós temos o processo A, B e D. dentro da RAM. Então, sempre que for necessário utilizar a RAM, o BufferCache vai ser esvaziado. Esvaziado entre aspas, porque tanto em File Systems quanto em RAM, quando a gente grava um arquivo em um determinado File System, um XT3, um NTFS, ou quando a gente abre um arquivo dentro da RAM e fala, apaga, ou seja, fecha o programa, é como se fosse um apaga. Na verdade, ele permanece em cache. Ou no disco, a gente vai lá e fala, deleta, na verdade, a gente não está removendo isso do disco e nem da RAM. Quando a gente deleta um arquivo do disco, por exemplo, ele permanece lá. Simplesmente, a gente vai até a área de controle e fala, a área de dados tal está livre. Mas, o arquivo continua lá, a imagem JPG continua lá. E se for necessário, ter um espaço em disco, nós vamos escrever por cima daquilo. mas, enquanto não for necessário, ele continua lá. Porque seria um esforço computacional muito grande a gente chegar e apagar um arquivo da RAM ou do disco por inteiro. Vocês imaginem um DVD, tem 4GB, uma imagem ISO de DVD, tem 4GB, está lá dentro do disco. Aí você fala assim, deleta. Em menos de um segundo, prompt volta, deletado. Isso não é uma plena verdade. Nós sabemos que deletar 4GB num disco poderia demorar de minutos às vezes. Depende da máquina. Então, a gente só retira a referência e o dado fica lá podendo ser sobrescrito. Mesma coisa aqui. A gente desfaz a referência à existência de buffer cache. O buffer cache continua lá, mas considerado como área disponível. E um novo processo que tem que subir a RAM entra por cima daquela área. Isso tudo que eu falei é muito utilizado em fornecimento computacional para recuperar dados apagados, essa coisa toda. Bom, o comando free. O comando free ele gera muitas dúvidas. Muitas pessoas não sabem utilizar justamente por não dominar esse conceito de buffer cache. Então, é comum você ver, por exemplo, eu já vi administradores Oracle, por exemplo, que tem uma gama de dados muito grande ali dentro das tabelas do banco e muitos acessos simultâneos. Já vi os caras ficando louco, falando assim, nossa, a memória está acabando e quanto mais memória eu coloco, mais ela acaba. Por quê? Porque esse free aqui vai chegando a zero. O que ocorre é que essa primeira linha aqui, ela tem algumas nuances. Vamos começar pelo total, o total. 2016, já é um número estranho. Por que 2016 e não 2048, múltiplo de 1024, por exemplo? Bom, um motivo clássico todo mundo conhece. Eu posso estar usando uma placa de vídeo que está compartilhando memória RAM. Mas tem um outro motivo. Quando o Linux te mostra que a quantidade de memória total é a memória total disponível para o usuário. E nós temos um elemento muito crítico nesse momento no ar, o kernel. O kernel é o centro do sistema. ele controla tudo, ele faz a ligação com o hardware para que nós tenhamos os comandos em cima do hardware, por exemplo. Então o kernel tem que estar o tempo todo ativo, ele não pode piscar. Se o kernel piscar e ele sair um milionésimo de segundo do ar, por exemplo, a máquina trava na hora. O kernel sempre estará ativo. Sempre. O kernel e seus módulos. Então, se ele sempre está ativo e não pode sair do ar em momento nenhum, ele ocupa memória RAM. Se ele ocupa memória RAM e nunca sairá do ar, aquela memória RAM nunca estará disponível para o usuário. Ou seja, aqui também entra a quantidade de memória utilizada pelo kernel e seus subprocessos, que no caso são os módulos. Então, nesse total, você tem a memória da máquina, menos placa de vídeo, menos kernel, menos qualquer outro hardware que esteja, por acaso, utilizando parte da RAM. agora sim, nós temos aqui usado e disponível que, teoricamente, esse mais esse tem que dar esse. Não está dando. Vocês podem ver que 1 mais 4 dá 5 e não 6. Isso é uma mera questão de que eu estou pedindo o comando free em megabytes e para eu ter isso em megabytes eu tenho que ter um arredondamento. Porque, na verdade, aqui deu uma fração, aqui também deu uma fração na hora de arredondar como ela foi menor que 0.5 foi arredondado para baixo. Digamos que aqui foi 0.4 e aqui foi 0.4. Então, em vez de ir para 1.275, por exemplo, foi para 1.274. Mas 0.4 dá 0.8 que, nesse caso, arredonda para cima e aí você tem 1 a mais aqui na soma. 1 mais 4 dá 6 por arredondamento. Então, a gente sempre vai ter a seguinte situação. Ou nesses números nós vamos ter o valor exato quando a gente perde megabytes ou a gente vai ter o valor exato ou 1 mega para cima ou 1 mega para baixo por causa do arredondamento. O que é usado? Usado é a memória RAM usada agora. E quem usa a memória RAM? Os processos, o buffer e o cache. Então, nesse ponto aqui, nós temos também buffer cache que são esses dois elementos aqui. se vocês fizerem a soma desse com esse mais esse desculpa, não, não é esse, é esse aqui que é o usado por processo. Esse que é usado por processos mais esse mais esse nós teremos esse que são os processos mais o buffer mais o cache. Nós teremos esse daqui. E aí, como nós temos essa situação do buffer cache tudo que vai até a RAM quando termina a utilização permanece lá como cache e o seu apontamento para disco permanece lá como buffer, esse número sempre vai tender a zero. É o máximo aproveitamento da RAM, ou seja, são os processos mais tudo que já passou lá por dentro. Então, esse número tende a cair, 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 até chegar a zero. Então, num banco de dados tipo Oracle, muito concorrido com muitos dados, não importa quanta memória você vai botar aqui, isso sempre vai tender a zero. o problema é que não é aqui que você vê quanta memória tem livre. É aqui. Por quê? Porque o buffer e o cache a qualquer momento eles podem ser abandonados para você carregar processos. Então, nesta linha você vê a quantidade de memória total utilizada com processos ativos e a quantidade disponível. Então, como é que se lê essa linha aqui? Essa linha é lida assim, retirando-se a adição de buffer cache. Então, você vai ter o total menos o buffer menos o cache vai dar isso. Isso aqui, livre. Desculpa, aqui. Total menos o buffer menos o cache vai dar isso livre. Isso são os processos. O buffer, o cache, somando os três, você vai ter a RAM utilizada. Embaixo temos o swap. Nesse caso, nós temos um swap de 400 que aparece como 399 porque há uma área de controle como há na memória também. Então, você fica com um mega disponível para essa área de controle o que faz o swap disponível cair para 399. Usado zero. Vejam, eu vou dar um passo à frente aqui. Está em outro slide mas é mais fácil explicar aqui. Como é que é a utilização do swap? bom, na informática o homem sempre teve a ambição pelo processo chamado time sharing, compartilhamento do tempo. Um processador, ele só consegue fazer uma coisa de cada vez. Não dá para um processador fazer duas coisas ao mesmo tempo. Um processador quad-core, na verdade, são quatro processadores. Lá dentro tem quatro núcleos interligados utilizando apenas a mesma arquitetura física de pinagem, essa coisa toda, mas são quatro processadores. vamos voltar a um paint mais antigo. Ele só tinha um core, então ele só consegue fazer uma coisa por vez, uma atividade por vez, vamos dizer assim. Agora você abre, por exemplo, um editor de texto, uma planilha de cálculo e um gestor de banco de dados. O que vai acontecer? O processador só consegue encarar por vez um desses três. Então ele pega o tempo dele e limita. Olha, eu vou dar tantos milissegundos para cada uma dessas atividades. Ele dá tantos milissegundos para o processador de texto, depois tantos milissegundos para a planilha, depois tantos milissegundos para o gestor. Depois ele volta de novo. Tantos milissegundos para o processador de texto, tantos milissegundos para a planilha e assim vai. Esse é o time sharing. É o compartilhamento do tempo. Esse tempo que ele dá para cada um é o chamado time slice. Eu dei tanto de tempo para cada um. É a fatia de tempo. Então, o que que acontece? No processamento de time sharing, digamos que a gente tenha três processos abertos e para algo ser processado tem que estar dentro da RAM. Esses processos estão lá na RAM, então, ocupando totalmente a nossa RAM. Não está faltando, mas também não está sobrando. Processo A, B e C. Agora eu tenho que carregar o processo D para ser executado. Não tem espaço na RAM. Aí entra o swap. Então, como é que vai acontecer? Eu executo o A, o B e o C e agora eu carrego o D. Qual foi o último executado? O C. O C é copiado para o swap. Nesse momento, a gente costuma dizer que nós acabamos de sujar o swap. Ele vai sair da situação de zero utilizado. Então, eu copio o C, que foi o último executado, para o swap e abro o D lá dentro. Agora, eu executo o D, que é o próximo a ser executado. Depois o A. Depois o B. Qual o próximo a ser executado? O C, que está em swap. Qual foi o último executado? O B. O B vai para swap. O C retorna para RAM no lugar do B. É executado. Eu executo o C, o D, o A. Qual o próximo a ser executado? O B. Qual o último que foi executado? O A. O A vai para swap. O B volta para RAM. B, C, D. Agora é o A. O D vai, o A volta. Nisso, o seu HD começa a piscar freneticamente. E a RAM começa a esperar, porque ela está trabalhando em nanosegundos enquanto o HD está em milissegundos. E a máquina cai em lentidão. Por quê? Porque antes você tinha uma máquina processando em cima de nanosegundos da RAM. Agora você tem uma máquina processando em cima de milissegundos do HD. Segurando. E você vê a máquina muito mais lenta. Então, é isso que vai acontecer. Digamos que o processo D termine. O que vai acontecer? Lá no swap vai ficar disponível a área do D. Vai ser marcado como área livre. Não vai ser apagado. É um esforço computacional muito grande. Mas é marcado como área disponível. Alguém pode superpor. E novamente nós temos na RAM o A, o B e o C. Só que como o A, o B e o C ainda estão rodando, eles permanecem com cópia no swap. O swap não é liberado. Bom, quando o A, o B e o C terminam, aí o swap é liberado, teoricamente voltando a zero. Mas não volta. Na verdade, não volta nunca mais. Por quê? Porque tem uma série, eu vou tratar de uma forma bem técnica isso agora. Tem uma série de outros bagulhinhos, entendeu? Que ficavam lá na RAM. Tipo, o reloginho que fica aqui embaixo em qualquer sistema operacional que está processando também. E outras coisas que estão ativas que tiveram que ir para swap também porque eles são processos. E quando você fecha A, B, C e D, você não deixou de ter o reloginho aqui embaixo, não deixou de ter uma série de outras coisas que estão no ambiente gráfico, por exemplo. Só tem um jeito agora, fechar o ambiente gráfico. Só que no Shell você tinha processos que davam suporte a tudo isso e que também tiveram que ser swapados. Bom, só desligando a máquina. Ou seja, esse swap não volta mais a zero. Ele pode cair de 250 MB de utilização para 10 MB, mas que alguma coisa vai ficar lá dentro, vai. Ou seja, trocando em miúdos. se esta máquina está no ar, essa que vocês estão vendo, está no ar há 300 dias e você faz um free menos M e o swap usado está em zero, quer dizer que nunca nesses 300 dias faltou memória RAM para essa máquina. Porque se faltar, o swap vai ficar sujo de alguma forma. então isso daqui é uma coisa que tem que ser bem observada. Você liga um servidor daqui a N dias você olha e tem 200 de utilização de swap está faltando RAM. Em algum momento faltou RAM. A gerência do uso de memória é justamente isso que eu falei agora. É tudo que eu falei agora. Programas e dados precisam de RAM para serem executados e lidos respectivamente. ao fim da execução de um programa ou leitura de disco o buffer cache permanece carregado. Se houver necessidade faltar RAM o buffer cache será totalmente ou parcialmente descarregado. Se ainda houver falta de RAM alguns dados serão transferidos para swap. Para ser executado novamente que é o time sharing um processo em swap deverá ser copiado de volta para RAM e o swap manterá os dados até que os processos que os utilizem sejam terminados. O nome disso é swap cache. que visa acelerar e também não retardar. Não retardar um processo ainda está ativo mas já saiu do swap. Ele não vai retardar a máquina apagando o swap. E vai acelerar porque se você tiver que jogar de novo esse processo para swap ele verifica. Mas vem cá o que esse camarada está querendo jogar para cá? Será que já existe isso lá dentro? Existe. Está íntegro. Igualzinho. Então ele não joga nada. Ele marca como em swap. Acabou. acelera. Isso daqui é uma coisa que é muito utilizada por exemplo novamente fazendo o link com a forense que foi a palestra que eu dei aqui ano passado. É muito utilizado. Você quando vai ler alguma coisa executar alguma coisa você coloca isso em RAM. Então por exemplo você tem que ler um texto editar um texto esse texto sobe integralmente para RAM e lá dentro você edita. É aí que por exemplo na forense computacional nós temos que usar ter cuidado com isso e usar determinados programas para fazer certas tarefas. Por exemplo você tem uma imagem de um tera agora você quer olhar o conteúdo dessa imagem. Você poderia olhar isso num editor de texto. Por exemplo VI. o que o VI vai fazer? Ele vai tentar copiar um tera para RAM e você não tem um tera de RAM então vai dar crash. Então nós temos que usar coisas especiais por exemplo o MCView porque o MCView ele trabalha por blocos ele pega o primeiro bloco do texto copia para RAM. Aí conforme você vai andando naquele texto analisando e chega no segundo bloco ele decreta que aquele primeiro bloco já não vai ser mais utilizado ou seja área livre na RAM e carrega o segundo bloco tanto é que tem um delay ele dá uma paradinha se você for fazer page down ele vai indo vai indo vai indo de repente ele para aí ele continua. Então um editor hexadecimal por exemplo o exedit ele trabalha por blocos também. Se você for usar qualquer outro editor hexadecimal ou quase qualquer outro ele já vai tentar copiar tudo lá para dentro já não serve para esse caso de forense justamente porque não vai caber dentro da RAM. Bom os processos do kernel são aqueles que estão entre colchetes eles não são suapados deixa eu mostrar isso aqui aqui você tem com PSAX você vê os processos que estão no ar e os processos que estão diretamente ligados ao kernel tem no meio do caminho mas eu vou mostrar lá para cima que fica muito melhor de se ver eles estão entre colchetes então tudo isso é módulo do kernel ou parte do kernel que está no ar além do próprio kernel são coisas necessárias à nossa operação por exemplo eu estou usando o file system X4 então tem um módulo do X4 aqui e do JBD também que me permite ler o file system o meu disco é SATA tudo que é SATA e USB e tudo mais é uma emulação de scuse então eu tenho que ter módulo de scuse no ar para acessar o disco eu tenho que ter ata então tudo isso aqui é módulo do kernel isso aqui nunca pode sair do ar nem o kernel então isso nunca pode ser swapado porque as coisas que estão em swap não estão processando naquele momento então é essa frase processo do kernel não são swapados se acabar a memória virtual memória virtual é RAM mais swap aí começa um caos o processo que mais estiver onerando a memória será encerrada pelo kernel então acabou a memória virtual ele não tem mais como swapar não tem mais onde colocar dados da RAM ele verifica assim qual é o processo que nesse momento está mais consumindo memória ele analisa isso sob forte pressão porque agora nós estamos numa situação de caos não tem mais memória o processador ele já não tem mais liberdade para trabalhar porque ele já não consegue mais nem botar algo em memória então ele tem que ficar procurando espacinho para escrever pequenas operações em vez de fazer tudo de uma vez e isso pode demorar até horas depende do que está acontecendo e aí ele chega à conclusão esse é o processo que mais está onerando a memória ele mata o processo então principalmente o Apache que é um grande vilão do Memorial League principalmente quando ele não tinha o monitor para fazer graceful restart essa coisa toda o que acontecia não sei se alguém aqui é administrador de Apache alguém que está assistindo mas alguém ao longo do tempo de alguns anos atrás já deve ter chegado no seu trabalho e opa a página está fora do ar aí quando vai ver o Apache está caído por quê? Memory League começou a consumir memória que nem um doido o sistema esgotou a memória virtual aí o sistema começou a procurar quem é que está mais me esgotando fato era sempre o Apache ele ia lá e matava o Apache o Apache caía a página saía do ar então é por isso que acontecia muito e como eu já falei no fim quase sempre em caso de uso do swap o mesmo ficará marcado pelos processos que ainda estão em execução porque são as coisinhas que foram suapadas junto com as coisas grandes e não podem sair do ar os bagulhinhos exato exato bom vamos ver isso tudo então que eu falei até agora acontecendo então Bom, nós vamos começar... Está por aqui, deixa eu entrar como root, para eu ter um acesso geral. O menos no SU é o seguinte... É o seguinte, quando você faz um SU, você está trocando de usuário. Não, não, substituto e user. Porque você pode fazer um SU espaço Heriberto, aí você se torna o Heriberto. Substituto e user, você substitui o usuário. No caso, como eu não botei nada, é o root. Eu podia ter colocado SU espaço menos espaço Heriberto. Menos quer dizer o seguinte, utilize as variáveis de ambiente do usuário que você está chamando. Porque senão você utiliza as variáveis de ambiente do usuário atual. Com o que você está chamando. Então, no caso, como eu era Heriberto aqui, se eu fizesse só SU, eu seria root usando as variáveis de ambiente do Heriberto. Por exemplo, eu não ia conhecer no path os caminhos S, SBIM, SRSBIM. Porque, no caso, o usuário normal nem sempre tem isso. É basicamente isso. Depende do sistema. Isso aí foi um exemplo que eu dei do path. Mas, assim, você não vai ter todas as variáveis daquele usuário que você está chamando. É só você fazer o seguinte, você faz um SU comum e depois você entra com o comando 7, S, A, T. E vê as variáveis que estão lá. Depois você faz SU espaço menos e entra com 7 e vê lá. Aí você vai ver bem a diferença. Fora outras coisinhas aí. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte. Vou entrar com o comando free-m. Observe a minha máquina, então. Eu tenho um total de 2.002 megas disponíveis. Eu estou usando com processos, nesse momento, 321. Buffer 58, olhem bem esse buffers. E cache 1029. Suato está zerado, quer dizer que para tudo que eu fiz até agora, não houve falta de memória. Agora, eu vou entrar com um comando aqui. Que é o time. Time é um comando que ele mostra o tempo de tudo que eu estou fazendo. Então, por exemplo, um ls. Ele vai executar o comando ls e vai me mostrar o tempo de execução. O que mais nos interessa aqui é o parâmetro real. Que me mostra o tempo desde o momento que eu dei o enter até o momento que ele me retornou o prompt. Então, vamos ver um ls. O ls foi executado. Aqui vocês podem ver, então, os arquivos e diretórios que eu possuo. E no real, vocês veem o tempo desde o enter até o prompt voltar. Então, o que nos interessa nas operações que nós vamos fazer é o real. Quanto tempo demorou? Então, de novo. Free menos m, observem lá. Buffer 58, utilização 321. E aí eu vou entrar com o comando time. Find. Find é um comando recursivo. A partir da raiz. E vou jogar o resultado. Para barra dev, barra new. O lixo, né? Executando. Então, vocês vejam o seguinte. O time, ele vai me dar o tempo total de execução disso daí. O find é um comando recursivo que faz mil coisas. É um comando mágico aí. Faz mil coisas. Mas, nesse caso, ele está simplesmente varrendo a partir da raiz todo o meu file system. No caso, todo o meu sistema que eu botei raiz, ele vai pegar mais de um file system, nesse caso. E, simplesmente, ele estaria jogando na tela a relação de todos os arquivos encontrados. Não está fazendo isso porque eu botei aqui um desvio do resultado de tela. Em vez de sair na tela, vai para o barra dev, barra new, que é o lixo. Então, ele não mostra nada em tela. Mas, efetivamente, ele está varrendo todo o meu sistema, mostrando todos os arquivos. E, para isso, ele tem que varrer o disco buscando posição de arquivo no disco, para verificar que esse arquivo está lá. Ele demorou um minuto, cerca de um minuto e meio segundo, para fazer essa operação. Lá no parâmetro real. Vejam. Se eu varri o disco, procurando por arquivos, em consequência, o seu posicionamento, e não executei nenhum deles, eu tinha um elemento em execução nesse momento, que era o próprio comando find, além do time, né? E o resto era simples varredura de posição de disco. O que eu tive mais tendência de usar agora? Buffer ou cache? Sendo que buffer é o posicionamento dos arquivos no disco, e cache é a cópia de tudo que foi executado. No caso, teoricamente, eu tive uma maior tendência a utilizar buffers, e não cache. Vamos ver com o comando free, novamente. Vejam que buffers foi para 148, cache permaneceu igual. Teve ali uma pequena utilização de RAM. Isso varia muito a situação dele ter crescido. Mas vejam que buffer subiu quase 100 MB. Sabe o que é 100 MB? É muita coisa. Se você considerar que o posicionamento de um arquivo no disco, vamos chutar quanto é que isso ocupa. Vamos botar aí 25 bytes de informação. Chutando. Que seja 50, para maximizar. O posicionamento de cada arquivo no disco vai ocupar 50 bytes. Eu tive agora um armazenamento em memória de 100 MB, aproximadamente, desse tipo de informação. É muito arquivo. É muita coisa. Está lá. O buffer mostra isso. Teoricamente, se eu realizar a mesma operação agora, novamente, essa operação tem que ser muito mais rápida. Porque eu vou fazer a mesma varredura, não precisei de memória, que vocês vejam que eu tenho 1.635 MB de memória livres. Então, não precisei de memória, então o buffer cache não teve que ser apagado. Nesse interlívio aí, né? Então, se eu fizer aqui um find novamente na mesma operação, isso, teoricamente, tem que ser mais rápido. Quanto será que vai demorar? Foi. Um segundo e meio, aproximadamente. Nós caímos de um minuto para um segundo e meio. Isso é buffer. É assim que funciona. E acho que dá para perceber que traz um ganho violento de performance. Bom, vamos a um segundo teste aqui. Nesse segundo teste, eu vou fazer o seguinte. Eu vou utilizar o comando watch. O comando watch, ele fica mostrando alguma coisa sem parar. Eu vou mandar mostrar a cada um segundo o resultado do comando free-m. e vocês vão ver lá na tela que, inclusive, às vezes dá variações aqui e aqui, mas vejam aqui, ali variou. Ele está mostrando a cada um segundo a variação, porque a máquina vive, né? Ela está viva. As coisas estão acontecendo lá dentro. Parece que está parado, mas não está. Muitas coisas estão acontecendo aí em background. Inclusive com os bagulhinhos, né, Cláudio? Exato. O primeiro aqui é de CPU, né? O segundo é de memória e o terceiro de swap. Ele mostra, é. Exato. Se você vai botar em cima, ele já mostra aqui, né? Exato. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou estressar a memória. Eu vou usar para isso o comando stress. Desculpe aqui. Muito chefe que usa esse comando aí, né? Stress. Ele estressa, né? Então é o seguinte. Eu vou estressar a memória. Aliás, diga-se passagem, caso esteja assistindo, não é o caso do meu chefe, né? Meu ídolo, assim. Não conhece esse comando e tal. Então, assim, eu aqui, eu estou dizendo o seguinte. Stress em cima de memória. Em cima de memória. Porque eu posso estressar a memória. Disco, processador. Utilizando uma máquina virtual. Essa máquina virtual, é uma simulação que o comando stress faz, de estar utilizando uma máquina virtualizada, consumindo o sistema. Nesse caso, ele vai consumir só a memória. Como eu disse que é uma máquina virtual e não disse quanto de memória eu quero, por default, ele usa 256 megabytes aproximadamente. Então, aqui eu estou gerando um processo que vai estressar a memória em 256 megabytes. Só que isso fica flutuando, como se o processo estivesse vivo, realmente. Eu não quero que flutue, eu quero que fique uma coisa ativa mesmo, de stress. Então, nisso eu vou entrar com o parâmetro, menos menos VM keep. E com isso ele vai fazer esse stress. Vejam aqui o consumo atual de memória RAM com processos. Se quiserem observar a buffer cache também, mas principalmente memória RAM e swap. Eu vou iniciar o processo. E vocês vejam aqui que já houve algo acontecendo em cima da RAM. Então, ela está utilizando aquilo ali. Bom, até aí, tudo bem. Vamos, aqui embaixo, inicializar um outro processo. Esse processo de stress também. Eu estou com uma mania de escrever com dois es, não sei porquê. Nesse eu vou colocar seis máquinas virtuais. Veja, é um processo independente, separado. Menos menos VM keep. Isso aqui, com certeza, vai faltar RAM. Uma coisa que eu quero que vocês observem. Que aqui é a quantidade livre de RAM. E aqui é a quantidade utilizada de swap. Eu quero que vocês observem aqui, na quantidade livre, que ele não espera a RAM chegar a zero para usar o swap. Isso seria muito perigoso. Você poderia estar botando o sistema em risco. Você sempre tem que ter alguma RAM disponível para o sistema poder operar. Afinal, não é só isso que está rodando. Só stress. Tem outras coisas. Então, vocês vejam. Quando estiver próximo a zero, ali uns cento e poucos mega, alguma coisa assim, o swap vai começar a ser utilizado. Então, vamos lá. Observem, então, novamente, RAM utilizado e swap utilizado. Foi. HD já está sendo utilizado, piscando. O sistema já está... Ele demora a dar a resposta aqui, porque eu já coloquei o sistema, vamos dizer assim, em uma situação crítica. O HD já está piscando que nem um louco, swapando. E agora o sistema está preocupado em dar performance e não mostrar resultado em tela. Então, na verdade, isso que aconteceu agora, já tinha acontecido antes. É o sistema se preservando. Eu já estou usando 188, 189 de swap, 190, enquanto eu tenho RAM livre. Ela não chega a zero, vejam. Olha o buffer cache que aconteceu. Faltou, ele zerou. Agora ele está tentando restabelecer cache, alguma coisa assim. E agora eu vou parar esse processo aqui de baixo. Control C. Vejam que demorou um tempo para a máquina me responder. Eu já tenho aqui algo acontecendo. no global. Isso aqui demora um pouco para restabelecer. Aqui, as coisas voltando de swap, porque a coisa estava bem lenta, por isso que ficou um tempo parado isso aqui. Aqui tinha a coisa swapada, que não estava voltando, porque não estava tendo folga para a máquina fazer essa volta. E agora as coisas estão começando a voltar. Se eu parar aqui, o do meio, fechar o BR Office Impress, fechar o que eu tenho aqui aberto, esse swap de 180 vai diminuir. Agora sim, agora eu vou levar essa máquina à loucura. E tudo pode acontecer a partir de agora. Absolutamente tudo. Colocar o quê? O que mandou? Ah, tá. Ah, tá, ok. Então, ali também não vai mostrar muita coisa, porque ele vai parar de mostrar, mas... Vamos lá. 15 máquinas virtuais, cada uma de 256. Foi. Bom, agora, olha lá o que está acontecendo. Olha aqui embaixo, vocês vão ver. Eu já não consigo nem controlar o mouse mais. A máquina está em uma loucura total. O HD aqui está aceso, sem parar. Está piscando aqui. Acredita em mim. E aqui, nada é mostrado, porque não tem mais como parar para mostrar. Isso aqui já foi a zero há muito tempo. Isso aqui, perto de zero. Já está utilizando. Mas não tem como... Isso agora não é prioridade, mostrar isso no vídeo. E a máquina já está em um processo que pode demorar um pouquinho. Nós vamos ter que esperar que ela está procurando o que mais está onerando a RAM nesse momento. para ela poder matar. E o que que morreu? O que que morreu? O processo que eu coloquei agora que estava estressando a máquina. Ou seja, eu acho que ninguém tem dúvida que esse processo aqui de baixo é o que mais estava onerando a máquina. 15 máquinas virtuais, uma paulada. Vocês vejam lá que agora ela está tentando se restabelecer aos poucos. E para quem... O HD está piscando sem parar. Para quem entende de Linux aí, sinal 9. O que que é um sinal 9? É um kill. Um sinal kill, né? Nós temos aí o comando kill que envia sinais para um processo que não só são sinais de morte. O kill não é tão macabro assim. Ele manda sinais também diversos. E o sinal default do kill é o 15, que é o term. Muita gente gosta de fazer kill menos 9, que foi o que aconteceu agora. Não façam isso aí quando você já não tem mais o que fazer. O term, ele funciona da seguinte forma. Você fala para o processo. Termine. Um processo, ele quando entra na memória, geralmente ele tem filhos subprocessos, threads, né? Muitas vezes tem. E vocês já devem ter visto assim, quando você bota um pendrive e manda gravar alguma coisa no pendrive, e você fala assim, grave tal coisa lá, ou apague tal coisa lá, ele imediatamente retorna o prompt, gravado. Muitas vezes isso acontece. Mas não está gravado. Porque o sistema está esperando o tempo mais ocioso possível, a partir de agora, para ele poder ir lá e gravar sem atrapalhar o usuário. Porque se ele começar a gravar aquele dado muito grande no pendrive agora, acontece isso que vocês viram. Para tudo. O usuário fica sem resposta, sem teclado, nem nada. Então, muitas vezes, quando você pensa que gravou, ainda não gravou. É por isso que, por exemplo, você tem que desligar padrão lá, na forma padrão, né? O Windows, você vai iniciar a desligar. No Linux, está usando o KDEV, você vai no K, né? Desligar essa coisa toda. Para quê? Porque uma das coisas que acontecem nesse momento é a sincronização memória-file system, que ele dá o comando sync e tudo que está na memória e ainda não foi para o file system e teria que ter ido, vai. Então, quando você fala para um processo, term, sinal 15, kill no processo. Kill, número do processo, por default é 15, que é o mais correto. O processo faz assim. Ele retira os processos filhos do ar. Ele vai, em cada processo filho, ele vai retirando do ar. Ele pega o conteúdo da memória que ainda não foi gravado em disco, ou seja, não foi sincronizado, grava no disco e depois ele sai do ar. É assim que acontece. Quando você faz um kill menos 9, o menos 9 é o sinal kill. Você dá um kill, kill no processo. Um kill é um tiro no processo. Ele morre na hora. Sem controle. E aí o que acontece? Os filhos do processo permanecem no ar, perdidos, viram zumbis, que é o termo técnico no sistema. Essas crianças, elas ficam ali vagando. São zumbis nesse momento. E não há sincronização memória-disco. Você pode perder dados com isso. Então, kill menos 9 é uma coisa que não se faz. É uma prática que deve ser abolida. Nesse caso aqui, o sistema estava em pane e ele procurando quem mais estava onerando, ele achou esse último estresse como sendo o que estava mais onerando e kill menos 9. Um tiro no processo para ele ter liberdade de operação. E agora ele começou a se restabelecer. Agora ele já tem condições de operar de novo. Pode ser que você esteja utilizando um ambiente gráfico, nesse momento, como eu estou utilizando, e principalmente se você estiver como root aqui, o processo estiver rodando como root, vai acontecer o seguinte, o ambiente gráfico, na tentativa, ele é um dos processos que está no ar, junto com o kernel, porque o kernel controla o sistema, mas o ambiente gráfico controla a aplicação gráfica que está dentro dele, os dois juntos, na tentativa de restabelecer controle, o próprio ambiente gráfico passa a ser o elemento que mais está onerando o sistema, nesse momento, e aí ele fecha, e você volta para a tela de login. Por isso que às vezes acontece o fechamento abrupto. Sobrevive, não trava. Eu vou tirar esse processo do meio aqui do ar, para a minha máquina ficar mais livre também. Começam a acontecer coisas aqui em cima, e agora não temos mais estresse em cima da máquina, volta a ter buffer, volta a ter cache, a máquina começa a sobreviver. Mas, se eu sair fechando tudo aqui, BR Office, tudo, vocês vão ver que isso aqui não volta mais a zero. Então, em algum momento, na vida desse sistema, enquanto ele esteve no ar, faltou memória. Tamanhos mínimos e máximos do swap. Isso é uma pergunta que ocorre muito também. Qual o tamanho mínimo do swap? O máximo? O mínimo é duas vezes a RAM e isso é lenda. Isso não existe. Isso é de uma época muito passada. Estamos falando de décadas de 60, 70, onde memória e recurso computacional era muito caro. E você tinha que ter pouca memória. E você tinha que ter a possibilidade de descarregar toda a memória dentro do swap, continuar operando e ainda aguentar alguma pânica que possa acontecer, de forma que você tenha que descarregar parte da memória de novo. Então, era comum você usar duas vezes a quantidade de memória. Hoje em dia, não. Com os processadores rápidos e modernos que nós temos, e com a memória extremamente barata, isso já não faz mais sentido. Vocês podem ver que aqui na minha máquina, vocês devem ter notado que eu tenho 2 GB de RAM e 400 MB de swap. Você tem que ter swap. Porque o sistema espera trabalhar com memória virtual. Ou seja, na hora que faltar a RAM, ele espera encontrar um swap. Se ele não encontrar, ele vai travar. Ou alguma coisa muito anormal pode acontecer. Então, você tem que ter memória virtual. Alguma coisa de swap você tem que ter, o mínimo que seja. Mas, o swap mínimo é aquele que não ocupa disco em excesso e dá conforto ao sistema operacional para ele poder trabalhar normalmente. Então, o sistema operacional, ele trabalha confortável. O meu sistema aqui, para o que eu faço, eu uso o netbook para dar palestra, dar aula. Não tem jogos nele, essa coisa toda. Faço palestras, uso um GIMP, alguma coisa assim. Nele, não. Então, o que acontece? 400 de swap é mais que confortável para ele, uma vez que, geralmente, por ter 2 GB de RAM, ele não usa swap. Então, é mais que confortável para ele. O mínimo para ele é isso. Agora, se o sistema de hibernação estiver ativado, aí você tem uma outra situação. Hibernação é a cópia da RAM no swap, como eu já falei. Então, você precisa copiar toda a RAM lá para dentro. Então, o teu swap, no mínimo, tem que ser o tamanho da RAM. Então, nesse caso, a hibernação está ativada, você tem que ter como swap o tamanho da RAM, mais esse tamanho de operação confortável do sistema. No caso, como eu tenho 2 GB de RAM e estou usando como swap 400, se eu ativar a hibernação, eu tenho que ter um swap de 2 GB.400 MB, 2,4 GB, para aguentar o descarregamento total da RAM no swap, mais os 400 de operação normal. Swap máximo. Dizem que é 2 GB, porque os manuais são antigos. Isso aí está bem claro dentro do código do kernel. O kernel 2.6, ele te dá até 32 áreas de swap, cada uma de 64 GB. Quem tentar subir 200 GB de swap, vai conseguir. O problema é o seguinte, ele limita o uso a 64 GB, o resto ele vai desprezar. Então, você pode ter vários swaps, várias áreas de swap, até 32 áreas, cada uma de 64 GB. Esse aí é o tamanho máximo do swap hoje. Estou falando de arquitetura Intel também, tá? Cada arquitetura isso varia. Bom, swap em arquivo versus swap em partição, isso também é outra dúvida. A partir do kernel 2.6, o swap em arquivo, ele passou a ter o mesmo desempenho de um swap em partição. Então, ficou mais desejável, pelas vantagens, você ter swap em arquivo. Uma das grandes vantagens, você não vai precisar de uma partição. E aí, digamos que você tenha que aumentar ou diminuir o swap. Você não vai ficar aumentando e diminuindo a partição no disco, que é uma operação complicada, você vai mexendo em um arquivo. Outra coisa, partição é um negócio complicado de ser utilizado. Primeiro, você tem limitações. Na tecnologia IDE, você pode ter até 63 partições. Na SATA, na SCSI, vamos dizer assim, na SATA, que é o mais utilizado, você pode ter até 15 partições, não mais que isso. Você consegue superar isso com a LVM, ou outros artifícios. Mas, uma outra coisa que acontece também. A BIOS, ela trabalha nessa questão de partição junto com o MBR. O MBR, ele tem uma divisão de 446 bytes para gestor de boot, mais 64 bytes para sistema de particionamento, mais 2 bytes de assinatura que finaliza o MBR, que é o 55AA. Esses 64 bytes de particionamento te dá 4 áreas de 16, ou seja, você só tem 4 áreas de 16 bytes para controlar o particionamento do disco. Essa é a arquitetura que nós usamos há muito tempo. Ou seja, teoricamente, você só pode ter 4 partições. Aí surgiu a tal da partição estendida, que é uma grande gambiarra. Que é uma primária, que você pode ter até 4 primárias, então, no seu MBR. Uma delas é a estendida, tratada como primária. E dentro da estendida, você tem as lógicas. Então, uma primária, ela faz assim, Essa partição primária, na área de controle lá do MBR, 16 bytes, começa em tal lugar, termina em tal lugar, tem em tais características. A estendida fala assim, a área estendida começa em tal lugar, termina em tal lugar e tem em tais características. Aí dentro da estendida, não dá, aqui nesses 16 bytes, não dá para falar de todas as lógicas. Dentro da estendida, você tem a lógica. Várias lógicas. Dentro da lógica, você tem uma simulação do MBR, que se chama EBR. Extended Boot Record. E nesse EBR, de novo, você tem 4 áreas para controlar partições, que você só usa duas. A primeira área controla aquela própria lógica, que é a primeira. E a segunda, referencia a próxima. Na próxima, mesma coisa. 16 bytes cuidando dela e 16 referenciando a próxima. Isso quer dizer que você perde uma do meio, você perdeu esse encadeamento. Então, é assim. Partições lógicas é uma coisa que, em princípio, não se deve utilizar. Então, você vai ter segurança se você utilizar primárias. Se você não utilizar swap em partição, é mais uma área de partição primária que sobra. Então, se você puder botar todo o seu sistema dentro de primária, 3 primárias, 2 primárias, 4, é melhor. É uma vantagem. Então, o swap em arquivo tem diversas vantagens em relação ao swap em partição. A redução da quantidade de partições em disco, porque há limitações. A possibilidade de aumentar ou diminuir rápida e facilmente a área de swap. A possibilidade de gerar, de forma simples e online, diversas áreas de swap. Eu quero mais uma área, crio mais um arquivo de swap e ativo como swap. Acabou. É simples de fazer isso. Desvantagem. Você pode provocar fragmentação no seguinte caso. Você tem um disco que tem muito pouco espaço. Exemplo. Está bem claro aqui o exemplo. Você tem uma área de 600 megabytes livre na partição. Você só tem 600 megabytes livre. E agora você quer gerar uma área de swap de 500. É quase impossível você conseguir gerar essa área de forma contígua. Então, você vai fragmentar um pedacinho de swap aqui, outro pedacinho ali, outro pedacinho ali. Fragmentação de arquivos é uma coisa indesejável. Mas é só nesse caso aí. Você tem realmente pouca área livre e quer criar algo grande. Uma solução para isso é, logo depois que você instalar o sistema operacional, você já cria as suas áreas de swap em arquivo. Porque o disco está todo livre. E se alguém desejar fazer isso, criar swap em arquivo, é só seguir o tutorial que está aqui, que é algo bem fácil, não leva 30 segundos para quem já tem experiência, criar uma área de swap dessa. Bom, o mito dos 4 gigas. Eu tenho 4, não consigo usar 4, eu tenho mais de 4, como é que eu faço para usar? O problema é o seguinte, os kernels, o kernel de 32 bits, apesar de endereçar 4 gigabytes de RAM, ele só permite usar 3 gigabytes, porque assim é a arquitetura do kernel de 32 Linux. Ele endereça 32 gigas para o usuário. E o resto, ele não endereça, ele usa para sistema. Então, se você tem 4 gigas de RAM e está usando um kernel de 32 bits, você não vai conseguir ver os 4 gigas de RAM, você só vai ver 3. Se você tiver mais de 4 gigas, pior ainda. Bom, soluções. Uma solução é você usar PIE, que é o Physical Address Extended. Então, o PIE, ele é um artifício que ele faz o seguinte, um processador de 32 bits, ele tem 32 linhas de gerenciamento. Então, cada linha consegue gerenciar 1 byte. São 8 bits. Porque sempre fica uma pergunta estranha, né? Por que eu consigo gerenciar 4 gigas com um processador de 32? Aí todo mundo responde, porque é 2 elevado a 32. Aí eu pergunto, como é que você eleva 2 a 32 bits e tem como resultado byte? Você tinha que endereçar 64 gigabits, né? É porque cada uma dessas linhas controla 8 bits, 1 byte. Cada uma das 32. E aí, com o PIE, é um recurso que os processadores Pentium Pro, que é antes do Pentium 2, para cá, tem esse recurso. Tem a flag PIE. Que ele disponibiliza mais 4 bits de controle. Então, agora você tem 2 elevado a 36, que te dá 64 gigabytes de possibilidade. Então, se você bota um kernel com PIE, 32 bits com PIE ativado, é o que está acontecendo nessa máquina, por exemplo, que eu estou usando, você consegue endereçar até 64 gigabytes de RAM. Ou, você usa um kernel de 64 bits, que aí você, teoricamente, pode endereçar até 2 elevado a 64, mas é mentira, não pode. Quer dizer, poder pode, mas não acontece. Pelo seguinte, 2 elevado a 64 é uma memória absurda, que ninguém usa isso com um processador. E não existe tecnologia ainda para fazer um processador endereçar isso tudo, tendo velocidade suficiente para processar. Quando você quer alguma coisa absurda assim, você vai usar 16 processadores para usar uma memória dessa. Então, eu sinto informar que hoje não existe processador de 64 bits que enderece mais de 2 elevado a 40. É o máximo. Sendo que o kernel Linux endereça, hoje, 2 elevado a 46. Ou seja, está lá no código do kernel comentado. Já estamos preparados para o futuro. Está comentado lá dentro. Ele endereça 2 elevado a 46, sendo que o maior processador vai a 2 elevado a 40. 2 elevado a 46 vai te dar 64 terabytes. Enquanto 2 elevado a 64 vai te dar 16 hexabytes. Se eu não me engano é isso. 16 hexabytes. É um negócio absurdo. Não tem como o processador ficar jogando coisa lá dentro e conseguir retirar. Ele não tem velocidade para isso. Ele vai queimar, né? Vai queimar o processador. É. Você precisa de mais um processador. Então, esse é o resumo do mito dos 4 gigas. Bom, ferramentas de análise de memória. Uma vocês já conhecem, que é o comando free. Ele analisa a memória. Um outro comando, vou mostrar todos eles aqui, em slides, é o man test. Man stat, aliás, desculpa. O man stat, ele mostra estatísticas de utilização de memória. Então, ele te mostra assim. Processo tal está usando o x de memória, processo tal está usando o y, então, você vê ali quem está usando mais de memória com ele. O comando PMAP, ele mapeia o processo. Então, um processo, quando sobe, o caso que vai até aparecer aqui, por acaso é um BR Office. Está o Claudio aqui, que é o nosso líder brasileiro do BR Office. Então, o que acontece? O BR Office, quando sobe, ele sobe carregando libraries, fonte true type, tudo que ele encontra pela frente, ele carrega lá para a memória, praticamente. A pia da cozinha vai junto ali. Então, assim, é um programa robusto, grande, muita coisa. O PMAP, ele mostra justamente isso. Você joga o PMAP em cima de um processo, tipo do BR Office, por exemplo, ele mostra tudo que está sendo carregado, e quanto cada coisa daquela está consumindo. O TOP é um ambiente interativo, que ele fica te mostrando o tempo todo, consumo de CPU, memória, você pode mandar ordenar, eu quero ver o consumo, é ordenado pelo consumo de memória, pelo consumo de CPU, tem N colunas que você pode editar, eu quero tirar essa coluna e botar tal coluna, e por aí vai. O MRTG, que é um programa muito simples, que ele cria gráficos, você dá dois valores para ele, um em cima ou outro embaixo, tipo 3046. Ele faz um gráfico disso. E você pode colocar na máquina, não precisa de SNMP, pode ser na própria máquina. Um scriptzinho em shell, ou alguma coisa em C, em P, ou que seja, colhendo dados da memória. Um shell, por exemplo, basta pegar o comando free-m, memória utilizada, swap utilizado, um em cima ou outro embaixo, fornece para o MRTG, ele fica fazendo gráficos. E aí você vai ver a utilização de memória e de swap. Nesse caso aqui, o free todo mundo conhece, eu já mostrei, aqui está o main stat, ele está mostrando que, nesse caso, ele está ordenando o resultado numericamente, do maior para o menor, reverso. Quem está mais consumindo, nesse caso aqui, é o BR Office. E ele tem esse número de processo, o 2253. 2253. Vejam que tem uma library aqui, que está sendo utilizada, no caso, pelo processo 2253, que é o BR Office. Então, por aqui, você vê tudo que está sendo utilizado na máquina. O PMAP, a gente já joga em cima do próprio BR Office, em cima do processo. Aí vai mostrar tudo que ele está carregando. Então, está ele aqui, está ele lá, era o processo dele. E font-street type. Às vezes, vocês podem ficar surpresos com determinadas coisas. Por exemplo, tem font-street types tão rebuscadas, tão cheias de definições e modelos e tudo mais, que, às vezes, uma-street type, quando sobe, consome 200 MB de memória. Só para ela estar na memória, para poder ser utilizada. Então, você vê coisas do arco da velha aqui, usando esses processos aí. Então, é isso que vai te ajudar, na hora de você gerenciar, ver, pô, a minha máquina está sucumbindo, o que está acontecendo, o que está consumindo. E, finalmente, Ah, não, desculpa. Finalmente, não. O top. O top é interativo, acho que todo mundo conhece. Ele fica mostrando aqui, sem parar, o consumo. Se você fizer um shift M, ele mostra consumo por memória, shift P por CPU. Então, aqui, esse processo aqui está ocupando 6,3% da memória. A CPU, nesse momento, está 49,8% disponível. O resto está em processamento. E, MRTG. Então, no MRTG, ele te dá o gráfico. É muito simples usar esse programa, não tem mistério. Qualquer um consegue aí, um tutorial na internet, faz funcionar em 15 minutos. E, ele te dá gráficos diários, semanais, mensais e anuais. Nesse caso, você está vendo um anual. E, nesse anual, você está vendo, é uma máquina virtual, é um DNS, que tem 80 megabytes de RAM. e, vocês podem ver, que já houve o uso de swap. O máximo foi 25 megabytes, a média 10, e o atual é 14. Ao longo dos meses, vocês estão vendo o uso de swap. E, é com base nisso, que o administrador pode falar assim, está faltando memória nessa máquina. No entanto, como é um serviço muito simples, e está usando menos de 20%, que, para esse serviço, eu considero pouco. Decisão minha, administrador. Não vou botar mais memória, que pode não ser a decisão dele, administrador. Cada administrador tem um modo de enxergar as coisas, um perfil. Mas, é realmente, uma ferramenta de apoio à decisão. Com isso aqui, você consegue chegar a, um panorama, do seu sistema. Conclusão. Processos sem execução, devem estar na RAM. Falta de RAM, pode ser um indício, de baixo desempenho do processador. Então, analise isso. Você pode analisar processador, por exemplo, lá pelo MRTG também. Você vai ver que ele está sempre em 100%, ou seja, ele não está dando vazão. Troca o processador, você vai ver que ele vai cair sempre para 60%. E a memória vai parar de faltar. Uso de swap é indicativo de falta de memória RAM, ou de hibernação. Elementos do kernel não são swapados. No comando free, é a linha menos mais buffer cache, que mostra a real utilização de RAM. Swap não é o dobro da RAM. E para 4 GB de memória ou mais, use pion, kernel de 64 bits. A palestra está disponível nesse endereço aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Heriberto, primeiro eu queria parabenizar pela palestra, e queria saber sobre um mito que acontece, se é mito ou não, sobre o swap, ele permanecer, se pode colocar ele entre, você tem 4 partições, colocar ele na partição inicial, ou a do meio, ou no final, ou em outro caso também, que o swap você colocar em outro disco, para dar mais performance, ou não, para o próprio sistema operacional. Ok. Bom, esse aí, já tende para, para a área de, de gerenciamento de discos e file systems, e o que acontece é o seguinte, quando você vai, planejar o teu sistema operacional, seria bom, que você já tivesse experiência no assunto. Muitas vezes o cara vai montar um sistema, um servidor, a primeira vez na vida. Mas para quem já tem experiência, é mais fácil. Então você tem que, com a tua experiência, antever o que vai acontecer. Por exemplo, você tem 3 partições, você tem um servidor de e-mail, vamos botar aqui, caso clássico. Aí, nesse servidor de e-mail, você tem uma partição raiz, e você tem, você resolveu uma boa medida, colocar as caixas postais, o barra var, barra meio, por exemplo, em outra partição. Ok. Agora você bota um swap no meio. O que que vai ter uma, qual é a tendência, desse sistema, a tendência ideal? Primeiro, não usar swap. Porque é um servidor em produção. Acredito que seja alguma coisa crítica, que tenha que ter performance. Segundo, ele vai ter que fazer constantes leituras na raiz. Por exemplo, toda hora que um usuário logar, ele vai ter que ir no PassWD, Shadow, Pan, aquele negócio todo, para autenticar o usuário. e ele vai fazer constantes leituras na caixa postal. Entre os dois, você tem um abismo. E uma cabeça de HD, que tem que saltar esse abismo. Percorrendo mais distância, fazendo mais esforço, diminuindo a vida útil do HD, esquentando também mais o HD. Bom, você já tem uma série de coisas, em torno disso. Como você não deveria usar o swap, ele não deveria estar no meio do caminho. Agora você vai montar uma máquina de usuário. E você quer a hibernação ativada. Bom, tem muita RAM. Vai usar muito swap. Vai usar, muitas vezes, o diretório home. E poucas vezes a raiz do sistema. Porque não vai ter alguém, toda hora, estartando um programa. Ele estarta e fica trabalhando horas. Toda hora autenticando, tudo mais. Bom, agora você não deveria colocar entre o swap e o home, a raiz. Você deveria deixar o home e o swap próximos. Para ver a hibernação. A hibernação, agora me ocorre, está mais ligada ao sistema. Então, talvez fosse melhor que você tivesse a ordem sistema, swap e home, por exemplo. Para o swap, está perto do sistema e está perto do home também. São as melhores ligações, vamos dizer assim. Então, isso vai muito da experiência, muito do que você pretende fazer no teu sistema. Se nós fossemos entrar nessa daí, também ia acontecer o seguinte. Aí vai entrar também o swap em arquivo, se você já bota dentro da própria partição. Já aconteceu o seguinte, o disco, ele tem uma velocidade de rotação, mas, pelas leis da física, o lado interno gira mais lento, teoricamente, do que o externo. Então, vamos dizer assim, a captação. Então, quando você tem um HD colhendo externamente, para manter aquilo ali, aquela nível, aquela taxa de captação, ele gira um pouco mais rápido, é mais lento, digo, quando a cabeça vai para dentro, ele gira um pouco mais lento, então, você colocando os dados mais para dentro, você teria menos desgaste, menos aquecimento, essas coisas assim. Ah, também você citou, lógico, você colocando essas coisas em HD separados, você tem performance ou não. Porque, veja, o que adianta você colocar um swap no HD separado se o swap não vai ser usado? Seria melhor você colocar, então, a tua raiz num HD, nesse caso, e as caixas postais em outro HD. Aí você vai ter dois IOs paralelos trabalhando, dando performance. O swap podia estar em qualquer um dos dois, porque, num sistema em produção de servidor, ele não vai ser utilizado. Acho que se fosse uma máquina de usuário, ah não, o swap ele está fazendo hibernação. Aí sim, aí teria mais performance num outro HD. Então, tudo depende da tua situação. Nesse caso que ele falou também, varia um pouco se você tiver raid no servidor também, como que você configura o raid. Exato. Depende de todo o teu ambiente. É aí que entra a expertise de um administrador de sistema. O administrador, ele tem que conhecer, vai montar servidor, ele tem que conhecer memória, file system, tem que conhecer rede, tudo. E com o tempo de experiência, você chega nesses feelings. Humberto. Na questão do buffer cache, com o advento dos discos de estado sólido, essa tecnologia poderia dizer que não seria necessário, ou o endereçamento ainda seria mais apto usando a memória em vez do disco, que teria mais ou menos a mesma tecnologia? Tem a mesma tecnologia, mas não tem. Disco sólido, ele é muito mais lento que memória ainda. Por quê? Porque são tecnologias totalmente diferentes, totalmente diferentes. O disco sólido, ele é algo muito mais pesado e atritoso, vamos dizer assim, do que uma memória. A memória é mais leve, ela flui. Uma coisa que é interessante no disco sólido é o seguinte, o disco sólido, ele, por enquanto, pelo menos, com certeza a tecnologia vai absorver isso, daqui a um dia a gente vai ter disco de gelatina, alguma coisa assim, mas assim, o disco sólido, ele tem um problema, ele tem uma limitação da quantidade de gravações. Por exemplo, estima-se que num pendrive você possa realizar mil gravações para ela pifar. Isso é uma estimativa que tem aí e tal. Então você evita sacrificar disco sólido hoje em dia. Então, por exemplo, em file systems você pode ter os file systems jornalados. File systems jornalados são aqueles que tem um log que todas as operações que vão ocorrer são escritas em log. Só que ele escreve tudo em log sem parar. Muita coisa mesmo. Ó, vou ler tal coisa, vou escrever tal coisa, vou mover tal coisa. Então, colocar um file system jornalado em um pendrive é você colocar um file system jornalado num pendrive ou num disco sólido é você diminuir a vida útil dele. Entendeu? Isso é uma coisa. Tem os MacTimes que MacTimes são os tempos de acesso e tudo a um arquivo. Eles até, por curiosidade, são definidos em MAC que é o modify, o access e o change. Muita gente não entende modify e change. Modify é quando você muda o interior do arquivo, o conteúdo. Change é quando você muda os metadados, data, hora, nome, tudo mais. E o access é o acesso. Cada vez que você acessa um arquivo, fica gravado que você acessou aquele arquivo naquele momento. E acesso ao arquivo ocorre muito. Então, geralmente, em pendrives, é normal, é aconselhável você desabilitar o access para não ficar gravando o tempo de acesso toda hora e não diminuir a vida útil. Quanto ao que você perguntou, agora sim, seria o caso de desabilitar, principalmente por causa disso que eu falei, o buffer, o cache lá nos sólidos? Não, por dois motivos. Primeiro, porque ele é muito mais lento que a RAM. a RAM, ela sempre vai ser mais rápida. Ah, inventamos um sólido que tem a mesma velocidade da RAM, mas a RAM é mais rápida porque ela está do lado do processador. Ela tem que estar tão perto que se não tiver, a velocidade ali é tão grande que pelo calor você pode ter efeito joule e perda de dados. Então, ela sempre está perto do processador, sempre vai ser mais rápida. Então, é viável você ter buffer cache porque você vai acelerar realmente alguma coisa, porque o sólido sempre vai ser mais lento que a RAM. Mesmo que atinja a velocidade, ele vai estar mais distante, então ele vai ter que ser mais lento na transmissão para não haver perda de dados e tudo mais. Mas aí você fala assim, você acabou de falar que ficar gravando coisas lá dentro pode diminuir a vida útil, mas já gravou. O cache, o buffer é um aproveitamento de algo que já aconteceu, já esteve lá dentro, principalmente o cache que é o que mais onera. Aquela coisa já esteve lá dentro, simplesmente não é tirada. Pelo contrário, se você tirar, aí é que você está usando mais ainda o disco para apagar aquilo, entendeu? Então não tem malefício nenhum. É viável. É a minha opinião. mais alguma pergunta? Bom, acho que você foi suficientemente claro na sua palestra, bastante claro. Bom, quem tiver alguma outra pergunta posterior aí, que lembrar de uma pergunta, a gente manda para o e-mail do CISL, cisli.com.br a gente caminha para o Eriberto. Bom, eu vou pedir aqui uma salva de palmas. Os colegas que assistiram aí também, os mais de 130 pessoas que assistiram pela internet também, imagino que gostaram tanto quanto as pessoas que estão aqui. Agradecer mais uma vez ao colega Eriberto, sempre muito disponível aí para o CISL, sempre parceiro, quando a gente pede, a gente está planejando ainda um curso, Eriberto, para o próximo ano, um curso de forense mais extenso do que aquele que a gente teve no Conceje, mais profundo. E, falando nisso, os cursos, a gente, há uma outra política de capacitação que a gente tem aqui no CISL, que são os cursos organizados por um órgão, às vezes, o esquema é colaboração. Então, às vezes, um órgão entra com a sala, o outro entra com o instrutor e vários entram com os alunos. A ideia é sempre permitir que os técnicos do governo estejam se atualizando e se aprofundando no conhecimento aí com relação aos softwares livres. Então, mais uma vez, agradecer ao Eriberto e agradecer ao pessoal que assistiu aí também de casa e aqui no auditório das pessoas. Então, obrigado, Eriberto. Mais uma vez. Queria agradecer pela oportunidade e parabenizar pelo trabalho que o CISL faz. Enquanto você falava, eu estava atento, eu tomei o cuidado só de fechar a minha apresentação aqui para verem, pela última vez, modificações ali em estado de memória quando eu fui fechando o Open Office e tudo mais. Mas, obrigado a todos e parabéns novamente. Aplausos. 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 Aplausos.